O vice-presidente Hamilton Mourão visitou o Acre nesta quarta-feira, encerrando o ciclo de visitas aos nove estados que compõem a Amazônia Legal. Ele colheu sugestões que serão discutidas na reunião do Conselho da Amazônia no próximo dia 25 aqui em Brasília. A visita a Rio Branco, capital do Acre, começou no Palácio do Governo, onde o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com o governador Gladson Cameli. Após o encontro, Mourão explicou quais os próximos passos do Conselho da Amazônia. O objetivo do Conselho é propor iniciativas voltadas à preservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e leva em conta as necessidades de cada estado. O Acre tem 85% de vegetação preservada e 47% de terras indígenas. Uma preocupação são as fronteiras, já que o estado está conectado com Bolívia e Peru. Nós temos como vizinhos três dos maiores produtores de droga, que são Colômbia, Peru e Bolívia. A droga é um flagelo do século XXI e óbvio que os órgãos repressivos do governo federal e estadual têm que atuar nessa situação. Obrigado. 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 Obrigado.